A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você não tem muito tempo. Você tem que ir. Ele está prontando. Ele está prontando. Ele não vai. Você... Eu quero que você... Você deve... Você deve... Bem... É muito tarde. A porta, nós temos que abrir a porta. Para que todos vocês possam ver. E você deve... Você deve. Lá! Você deve. Você deve. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? às vezes, eu só quero ser em uma vez teus louca O que é isso? 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 Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Nacонец-то ты здесь. Наконец-то 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 ты, ты здесь. Наконец-то ты здесь.